Rita de Cássio Oliveira dos Reis nasceu no interior da cidade de Alto Santo, no Ceará, em 8 de agosto de 1972. A garota de família simples, filha de um agricultor e uma professora, desde cedo se interessou por música. Seu pai e seu avô paterno gostavam de tocar sanfona. Rita gostava muito de ouvir seu pai tocando a sanfoninha de oito baixos. A nordestina tímida era muito inteligente, estudiosa e gostava de cantar. A sua mãe, que gostava de ajudar nos trabalhos religiosos, resolveu levar a filha para cantar na igreja. Todos gostavam de ouvir a voz de Rita de Cássio. Além de afinada, era uma ótima compositora. Em seu caderninho, registrava suas canções, letras com muita poesia e lindas histórias de amor. O seu irmão, ao formar uma banda, convidou Rita para fazer parte do grupo. De início, quem não gostou muito da ideia foi o padre da igreja onde ela cantava. O sacerdote sabia do talento da garota e temia perdê-la para o forró. Inclusive, chegou a falar com a mãe de Rita, que também não queria que a filha fosse para uma banda de forró. Mas Rita de Cássio, ao terminar os estudos, acabou indo cantar na banda do irmão. Naquela época, não tinham muitas mulheres cantando em bandas de forró. E como em suas apresentações ela cantava poucas músicas, resolveu mostrar suas músicas. Rita de Cássio era muito humilde e não fazia questão de aparecer. Uma de suas composições foi Brilho da Lua, que rapidinho fez um grande sucesso. Poucas pessoas sabiam que era de sua autoria. Na década de 90, Rita ouviu no rádio a banda Mastruz com Leite, que na época estava começando, cantando o Brilho da Lua. A jovem resolveu ligar para a emissora e se apresentar. A partir daí, Rita de Cássio firmou uma forte parceria com Emmanuel Gurgel, empresário e dono da banda Mastruz com Leite. O grande sucesso de Rita, chamado Brilho da Lua, foi primeiramente gravado por Eliane e depois por outras bandas. Já a banda Mastruz com Leite gravou outra composição de Rita, chamada Sônio Real. A música também estourou nas paradas. Depois Mastruz com Leite gravou outras músicas de Rita, como Meu Vaqueiro, Meu Peão, Onde Canta o Sabiá, entre outras. Vale ressaltar que no início a banda Mastruz com Leite fazia muitas regravações, e as músicas inéditas da banda eram as de Rita de Cássia. Com o surgimento de novas bandas de forró, Rita de Cássia passou a compor para as principais bandas, e suas músicas sempre fizeram um grande sucesso. Em 1993, Rita de Cássia ganhou o diploma de melhor compositora do Ceará. No ano seguinte, ela estava entre as melhores compositoras do país e ganhou o prêmio Destaque da região do Vale do Jaguaribe. Em 1995, foi gravado o CD Rita de Cássia, Redondo e Banda Sou do Norte. No mesmo ano, ela foi parabenizada pelo ECAD por ter ocupado a primeira posição em execução no Brasil com a Sunzum Estúdio. A sua música Saga de um Vaqueiro foi agraciada como melhor música da década. A maior compositora do Brasil, que compôs mais de 500 músicas, fez sucesso também como cantora e gravou vários discos. Ao contrário de muitos que na primeira oportunidade dão as costas para os amigos e colegas de trabalho, Rita não deixou o sucesso subir a cabeça. E mesmo com a fama e muitas oportunidades, nunca deixou ninguém para trás. No dia 3 de janeiro de 2023, Aos 50 anos, Rita de Cássia faleceu devido a uma fibrose pulmonar.